Vamos falar de cultura e arte agora? A partir de hoje, a Capital recebe uma exposição do artista plástico Ciron Franco, a Vitória Santiago. Foi lá conferir para a gente as obras do artista que já estão em exposição. A exposição Ontem, Hoje e Agora apresenta um panorama da obra do artista plástico Ciron Franco nos últimos 20 anos. São diversas pinturas e esculturas. A exposição do artista brasileiro, que completou 75 anos no último mês, é resultado da curadoria do pesquisador Victor Gorgulho, que apresenta as obras de Ciron. A ideia é promover uma reflexão sobre a vida. O meu trabalho é muito solitário, né? Então, depois de pronto, você quer compartilhar isso com todo mundo. É muito importante, isso é uma feira importante. São Paulo é um centro cultural muito importante. A exposição, que acontece na Arca, na Vila Leopoldina, já está aberta ao público e vai até domingo, do meio-dia até às 8 da noite, com exceção do dia de encerramento, que acontece das 11 da manhã às 7 da noite. A entrada é gratuita. Aí a dica de um programa excelente. A dica de um programa excelente. A dica de um programa excelente. A dica de um programa excelente.